O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 68. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.